Fala, meus amigos! Daquele jeitão! Olha só, hoje é dia de desabafo, hoje é dia de sair em defesa de todos nós que somos fãs antigos dos Thundercats. Vocês estão sabendo que usaram o Lion original pra xingar a gente e que ainda por cima ofenderam o dublador original do Pantro que já morreu? Eu sou o Teile Fábio e se você ficou curioso, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Eu tô brabo! E todo mundo que segue aqui o Coleção em Ação Show, ou que assiste um vídeo ou outro de maneira esporádica, sabe muito bem que o negócio aqui é falar de nostalgia sem ofender ninguém. Não é que eu queira dar uma de isentão, não. É que eu acho assim, ó, no mundo real a coisa já é tão ruim, galera, que a gente trazer esse tipo de coisa pra internet, olha, é complicado. E vocês já viram, né? Internet pode ser uma coisa muito tóxica. Basta alguém falar alguma coisa que alguém não goste, né, ou que vá contra a opinião daquela pessoa e pronto, todo mundo sai falando mal sem olhar quem. E o mais engraçado é que esse tipo de polêmica parece trazer resultados, né, que no caso é chamar atenção, mesmo que não seja uma atenção desejável. Sei lá, o mundo real já é tão complicado como eu falei pra vocês e eu acredito que a gente não precise transportar isso pra momentos de lazer, que no caso é a proposta do canal. Só que dessa vez não dá pra ficar quieto não, não dá pra deixar pra lá. Todos vocês devem saber, né, todo mundo acompanha a polêmica que a Warner criou desde que anunciou a terceira encarnação dos Thundercats, os Thundercats Wars, lá em 2018. A maioria dos fãs virou a cara pro anúncio e principalmente pras primeiras prévias, que mostravam um traço bem parecido com desenhos como Steve Universe e A Hora da Aventura. Bom, até aí nada demais, né, já que esses desenhos, olha, são bem populares e até tem um conteúdo bem legal pra quem curte assistir. E aí pronto, né, tava formada mais uma guerra na internet. De um lado, muita gente defendendo o desenho, dizendo que ele não era feito pra gente, que ele era feito pro novo público, que a gente era um bando de chato, blá, 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 blá. Do outro lado, a galera atacando o desenho, falando que ele era uma ofensa pros fãs antigos dos Thundercats, porque ele atacava as nossas memórias nostálgicas, já que a gente tava acostumado a ver os Thundercats de uma maneira bem heróica. O que que eu fiz? Eu fiquei na minha, esperei o desenho sair pra poder formar uma opinião depois que realmente assistisse ele, pra não queimar a língua. Afinal de contas, muita gente querendo ou não, releituras são importantes e de forma alguma acaba com o material original, já que ele tá lá reservadinho em DVD e streaming, né, pra quem quiser rever o original. Foi assim com a Xirra da Netflix, que olha, me surpreendeu muito positivamente. Foi também assim com o Voltron, também da Netflix, que até, olha, me atiçou a vontade de rever o original. Entre muitos outros remakes, que a gente até entende uma revisão, já que as empresas têm que continuar lucrando com as marcas e têm que atualizar elas pro gosto de cada geração. Bom, e agora em fevereiro, né, a gente teve o lançamento online de Thundercats Wars e agora eu posso dizer, sem medo nenhum de ser chamado de nostálgico chato, que o troço realmente é uma porcaria enorme, olha, uma bola fumegante de lixo tóxico, que não acrescenta em nada e Deus me perdoe se for isso que as crianças de hoje em dia gostam de ver. O que eu acredito que não seja, já que com apenas 6 episódios lançados de modo online, parece que o desenho já foi até cancelado. Bom, também não é pra menos, né, o Lion parece um gato asmático que jogaram água quente em cima, pulando e berrando sem muito sentido. Os outros Thundercats podiam muito bem ser um papel de parede no fundo do desenho, que, olha, não iam fazer falta nenhuma, já que são mais genéricos que filme de cachorro-falante. E os vilões, olha, não vou nem falar do Munrai e dos Mutantes, porque, olha, dá pena. Olha, e olha que eu só assisti os dois primeiros episódios, né, que formam um episódio só e não quero mais. Pra mim não dá, olha, eu acho que é horrível esse desenho. Mas tudo bem, é uma porcaria, cancela, vida que segue. Se o problema não fosse o seguinte, a Warner, não contente em entregar o desenho dos Thundercats pra um bando de guri de apartamento fazer, né, e fizeram esse monte de besteira, o que ela fez? Ela deu voz pra eles responderem os fãs. E aí sabem como é que é guri de apartamento? Criado pela avó, criado pela mãe, o que eles fazem? Nunca estão errados e a humanidade é que tá sempre contra eles. E aí os caras enfiaram o dedo da gente, né, que somos fãs do desenho. E aí os caras foram lá e enfiaram o dedo no olho da gente, né, que somos fãs do desenho. Já que no caso os produtores de Thundercats War, ao invés de admitirem que o remake não era nada mais nada menos que material inútil, foram lá e se aproveitaram do sucesso de Teen Titans Go, né, outro desenho muito zoeiro, mas que pelo menos tem qualidade justamente nisso, e resolveram culpar os fãs antigos pelo fracasso deles. E o pior, nem engraçado foi, foi sim muito ofensivo. Mas calma, calma aí que eu já vou explicar. O negócio é o seguinte, no episódio 16 dessa última temporada dos Teen Titans Go, o Rob e o resto da galera acabam descobrindo que estão fazendo pra TV deles um remake dos Thundercats. E aí eles ficam indignados com isso e tentam a qualquer custo cancelar o desenho. Meio que tirando sarro da galera que fez isso na vida real. Até aí tudo bem, né? A gente já sabe que o desenho é zoeiro mesmo, e que também sofreu com isso quando cancelaram o desenho anterior dos Titãs, que era bem mais sério, pra lançar essa versão que era um pouquinho mais infantil. E a animação provou que continuava sendo muito boa. O que eu achei uma sacanagem mesmo foi o final do episódio. Onde o Lion Clássico aparece dos céus, aparentando como se já fosse um espírito, e diz que mesmo que os originais já estejam mortos, ele e os Thundercats estão felizes por saber que o desenho novo, olha só, é um sucesso, né? E se alguém tem uma opinião diferente disso, é porque tem merda na boca e também tem uma opinião de merda. E vocês sabem que eu não sou de falar muito palavrão aqui, mas foram essas palavras mesmo que os dubladores, né, ou quer dizer, no caso os produtores, colocaram na boca do Lion Clássico pra xingar os fãs que somos nós. Olha, dona Warner, olha, eu adoro tudo que você faz, né, você já fez muita coisa pra agradar nós fãs. Agora, deixar um bando de garotos de apartamento, olha, um bando de moleque, ofender os fãs antigos, olha, isso não se faz. Afinal de contas, a gente tem sim o direito de reclamar quando alguém mexe com o material original que fez parte da nossa infância. E todo mundo sabe que vocês não consideram mais Thundercats uma marca que rende lucros. Mas já rendeu muito e fomos nós, ou nossos pais, que fizeram isso acontecer. Seja lá nos Estados Unidos, onde a galera tá indignada, ou aqui no Brasil, né, onde Thundercats rendeu muito com licença pras mais diversas mídias. Basta dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz mostrando os brinquedos dos Thundercats originais no mundo todo, que vocês vão ter uma ideia de quanto a marca era lucrativa pra vocês. Bom, feito o desabafo pra Warner, né, pra piorar ainda mais. Depois que o Lion Clássico evoca o grito de guerra dos Thundercats e sai depois disso saltitando igual um imbecil, a cena ainda mostra o Snuff clássico dizendo que ninguém se importa com ele. Tá, isso até é verdade. E depois disso, aparece o Lion do desenho de 2011 e concorda com o Snuff. Nisso, aparece na tela o esqueleto do Pantro clássico jogado no chão como lixo e o episódio acaba. Bom, vamos lá. Sobre isso eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro de tudo, a gente sabe, o desenho de 2011 não foi tão bem quanto a galera da Warner gostaria. Muito por conta dos brinquedos da Bandai, né, que era parceira da Warner, que acabaram não vendendo muito bem. É um desenho que divide opiniões? É, né, não é um desenho que é unânime. Tem muita gente que não gosta desse desenho de 2011, tem muita gente que gosta. Eu, por exemplo, gosto bastante. E ninguém briga por causa disso, afinal de contas, todo mundo se respeita, né? Foi um desenho que atualizou os Thundercats de maneira, no mínimo, respeitosa e que enriqueceu bastante a mitologia deles. Duvido quem não se emocionou, por exemplo, com o quarto episódio, onde o Lion conhece o povo planta, chamados de Petalar, e descobre que o ciclo da vida deles dura um único dia nosso. Aí ele acompanha todo o ciclo de um guerreiro Petalar, mostrando praticamente a conhecida jornada do herói, tão explorada em filmes e tudo mais, em um único episódio. E sendo bem sincero, dá vontade de chorar no cantinho só de lembrar ele. Então, olha, dá vontade de enfiar o dedo na cara desses produtores aí do Thundercats War, e dizer pra eles que só esse episódio do desenho de 2011, olha, já vale mais que toda essa ideia idiota que eles tiveram. E isso que eu não tô nem falando do original de 1986. E quanto ao esqueleto do Pantro, galera, olha, isso sim foi uma babaquice sem tamanho. Não bastasse todo o desrespeito com nós, fãs antigos, os produtores simplesmente jogaram na cara que o nosso tempo já passou, né? Tá o esqueleto do Pantro ali, eles quiseram dizer assim, ó, o tempo de você já passou, praticamente já morreu. Mas será que é só isso? Pior que não é, já que o dublador original do Pantro, o Earl Hyman, faleceu recentemente, é, ele faleceu bem no finalzinho de 2017. Imaginem vocês se fizessem isso com os fãs brasileiros, olha, ia ficar todo mundo indignado também. Sem contar que é uma tremenda de uma falta de respeito com o profissional e com a família dele. E só imaginar os caras fazendo isso com o Newton da Mata, né, o dublador brasileiro do Lion, ou então com o Silvio Navas, que foi dublador do Munhá, e que infelizmente já nos deixaram, é, olha, de pirar. Ainda bem que o nosso Francisco José, o dublador brasileiro do Pantro, tá muito bem obrigado, inclusive tive o prazer de ver a felicidade dele esses tempos, quando eu fiz um vídeo contando a história dos Thundercats originais. Aliás, mestre Francisco, aquele abraço, você sabe que você mora nos nossos corações. É, meus amigos felpudos, dessa vez não dava pra ficar em cima do muro, né, e eu tive que desabafar, não só por mim, mas por vocês também. Afinal de contas, quando alguém te ofende atrás de um teclado usando foto fake, a gente até releva, né, pois sabe que faz parte do jogo. Agora, ver profissional fazendo isso de vingancinha e ainda utilizando desenho famoso pra dar resposta pros fãs antigos, olha, no mínimo é vergonhoso. É verdade. Bom, essa é a minha opinião e eu quero saber de vocês. Então, comentem aqui, né, deixem aqui nos comentários. Eu sei que alguns vão concordar comigo, outros talvez, né, não vão concordar. Mas uma coisa que é legal aqui do Coleção em Ação Show, é que nos comentários, olha, a galera é sempre muito lúcida pra falar e sempre muito respeitosa. Então, vamos continuar desse jeito. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi um pouquinho diferente, né? Mas assim, se você chegou aqui por causa dele, também já dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem aqui no canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E já aproveita, se inscreve e badala o sininho, porque assim a nossa viagem pro passado é garantida toda semana. E pra fortalecer, não esquece de deixar aquele like, seu pudo. E também, já dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Tem a Coleção em Ação Show Instagram, Facebook, enfim, todo local. Vocês vão conseguir achar a gente. Também tem o nosso site, www.coleçãoemação.com.br, especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira, eu tô com o Team Blue e o resto da galera do Machine Cast no podcast mais louco, mas também mais nostálgico da podosfera. Então, aguardo vocês lá. Então, um abraço e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro pra mais informações de como ajudar o canal. Aperta aqui no botão Seja Membro pra mais informações de como ajudar o canal.